O chefe da Ferrari, Frederic Vassor, deu uma entrevista muito, muito, muito boa ao Fórmula Pescha, inclusive o link estará na descrição, recomendo fortemente que você leia a matéria. Tem alguns aspectos que eu não vou estar abordando aqui neste vídeo, então dê uma olhada porque é bem legal. E nós vamos tocar então em alguns assuntos de extrema importância sobre a Ferrari, principalmente no que eles estão vislumbrando com o Lewis Hamilton. Mas antes eu quero lembrar vocês que tem camisetas excepcionais na Paddock BR, moletons, camisetas polo, tudo 100% algodão, não encolhe, você encontra lá com o cupom RessacF1 para desconto e frete grátis. Entra pelo link aí na descrição, você não vai se arrepender, tem de todas as equipes e pilotos. Tem também jogos e gift cards na Instant Gaming, F1 Manager já lançou, tem chave do Windows, tem aí o que você quiser para Xbox, Playstation, PC, melhor preço na Instant Gaming, link aí embaixo. E também links da Amazon, para você que quer efetuar compras pela Amazon, você ajuda muito o canal. Vamos lá então. Na entrevista exclusiva com o chefe da Ferrari, foi destacada a relevância da mentalidade de risco na Fórmula 1, especialmente com a chegada de Lewis Hamilton à equipe. O Vassor sublinha que em um ambiente tão competitivo como o da Fórmula 1, é crucial que todos os membros da equipe entendam a importância de assumir riscos e aprender com os erros. Ele acredita que essa abordagem é vital para o progresso e melhoria contínua da equipe. Parece óbvio, mas quando você lê a entrevista do Frederico Vassor com mais calma, ele diz o seguinte, que a mentalidade dele, que a visão dele é, vamos assumir riscos com frequência para aprender a lidar com a pressão e aprender a resolver os problemas que aparecem. Talvez isso já seja o que está acontecendo na temporada 24, em que a Ferrari assumiu o risco de adiantar atualizações e agora está tendo que lidar com as consequências disso. Inclusive, recomendo que fiquem muito atentos aqui ao canal, porque teremos um vídeo especial falando sobre as quatro principais equipes numa análise técnica do que tem acontecido com elas na primeira parte da temporada. Então fiquem atentos, vamos abordar isso lá na Ferrari. Então essa mentalidade do Vassor, ela talvez seja contrária ao que muitos de nós pensamos sobre gerenciamento de uma equipe. Você geralmente não quer assumir riscos com frequência, você quer, na verdade, jogar seguro, jogar safe, como falam, para obter resultados mais previsíveis. O risco aumenta muito a recompensa, mas também aumenta muito a chance de fracasso. E quando você vê o que está acontecendo com a Ferrari, dá para ver como a balança funciona. Se dá certo, é gênio. Se dá errado, você é um louco e aí amanhã você está demitido. Então é uma visão que o Frederico Vassor tem de gerenciamento que me chama bastante atenção. O lado positivo é que ele tem bastante recurso a seu dispor. A Ferrari tem estrutura muito boa, tem muito dinheiro, é uma equipe que só o nome já atrai muita gente. Então é muito mais fácil você assumir riscos com a Ferrari do que, por exemplo, com a Alfa Romeo, quando ele estava lá como chefe de equipe. E falando em maximizar a eficiência da Ferrari, o chefão também diz que é necessário promover uma cultura de colaboração onde todos os integrantes compartilham a responsabilidade pelo desempenho. A pressão da competição é alta e até mesmo o menor erro pode custar posições valiosas. E na entrevista, de uma forma mais detalhada, ele fala que as reuniões da Ferrari são definidas de uma forma que todo mundo assume responsabilidade. Então eles não apontam dedos, eles não querem crucificar alguém, porém todo mundo assume a responsabilidade pelos erros, pelos maus resultados e eles têm reuniões constantes, o que na verdade toda equipe tem, para avaliar aquilo que precisa ser melhorado e como deve ser melhorado. Então o que o Vassoura está fazendo? Ele está querendo que todos os setores conversem entre si e caminhem juntos, coisa que nem todo chefe de equipe consegue fazer. Eu me recordo sempre de uma frase do Toto Wolff há alguns anos, falando que ele não é especialista em nenhuma área da Fórmula 1, mas ele sabe fazer os setores conversarem. Então por ele ser essa figura de liderança, os setores o seguem rumo a um caminho único, um objetivo único. E é isso que o Vassoura está tentando fazer numa Ferrari, que tem uma mentalidade um pouco diferente. Nós sabemos que a Ferrari tem aquela mentalidade do vamos contratar um monte de italianos, que a Ferrari tem a mentalidade de manter as suas tradições na forma com que gere, e isso nem sempre é bom. Você pode ter ali uma outra coisa positiva, mas geralmente quando você fica muito apegado ao passado no que diz respeito à eficiência no gerenciamento de empresas e pessoas, isso pode acabar sendo um tiro que sai pela culatra. Então é legal a ideia do Vassoura de unificar a equipe, porém é necessário sim fazer mudanças no pessoal. E aí vem mais uma parte da entrevista em que ele fala que já chegaram de 50 a 60 pessoas contratadas pela Ferrari recentemente, mas que não necessariamente estamparam as capas dos jornais. Então a gente fala muito de Hamilton, mas na verdade várias pessoas por trás foram contratadas para dar essa cara daquilo que o Frederic Vassour quer. E ele vê nessas contratações, incluindo o Lewis Hamilton, uma oportunidade de revitalizar a estratégia da equipe e também o desenvolvimento do carro. Também acredita que essa pluralidade de experiências e habilidades trará benefícios significativos na busca pela excelência. Ele também sublinha que há uma busca sobre futuras inovações e também a estrutura organizacional da equipe está sendo adaptada para justamente enfrentar os desafios que estão por vir, acredito eu que mais focado ali no regulamento de 26. E aí entra Lewis Hamilton nessa história. Vassoura fala uma coisa que eu quero que você preste muita atenção aqui, que é sobre a mentalidade de Hamilton. Ele diz que vai ser um fator transformador, um fator essencial para ajudar a moldar a filosofia da Ferrari nos próximos anos. Ou seja, o que ele está falando em outras palavras é Lewis Hamilton foi contratado para fazer aquilo que Schumacher fez na Ferrari quando foi contratado no final da década de 90. A Ferrari vinha de muitos anos sem títulos e Schumacher era o cara do momento, o cara que estava vindo de títulos, o cara que poderia levar a Ferrari a voos mais altos e o Schumacher é contratado e junto do Schumacher começam a chegar várias pessoas de alto nível. O Hamilton ao contrário do Schumacher não está ainda em início de carreira, o Hamilton já é um piloto no final da sua carreira, mas ainda assim ele chega como um cara que venceu duas corridas das últimas quatro, que ainda apresenta performance de alto nível, que tem o recorde da categoria de vitórias, pódios, etc. Um nome fortíssimo que é capaz de atrair qualquer um, independentemente do nível da área técnica para estar ajudando a Ferrari. E ele quer que essa mentalidade do Hamilton, que o conhecimento do Hamilton, que a experiência do Hamilton, seja um norte dessa equipe. Então se você tinha alguma dúvida de que Lewis Hamilton chega para liderar a Ferrari, mesmo que sem querer, o Frederic Fassour acabou confirmando essa informação, que foi o que eu falava lá em fevereiro, quando foi anunciada a contratação do Hamilton. Não tem como você colocar o Hamilton e o Leclerc no mesmo carro e achar que o Leclerc vai ser líder da equipe ou vai ser de igual para igual, a não ser que aconteça uma coisa Leclerc-Vettel, que ao longo da temporada, o Leclerc batendo constantemente o Vettel, chegou um momento que a Ferrari falou, tá bom, eu vou parar de investir no Vettel porque o Leclerc está sendo melhor, e aí o Vettel é até chutado depois. Mas num primeiro momento, Hamilton é o primeiro piloto, ele chega para ser o Schumacher e confirma a minha opinião lá do início do ano de que a Ferrari não confia 100% no Leclerc para ser líder da equipe, porque se confiasse ou manteria o Sainz ou pegaria um outro piloto que não fosse do calibre do Hamilton. Quando você contrata um Hamilton, um Alonso, um Verstappen, você quer que esses caras liderem a equipe. É a mesma lógica aplicada à Mercedes se contratar o Verstappen, ela não confia no Russell para isso. Então Frederic Fassour dá informações importantes sobre como ele está gerindo a equipe, sobre o futuro daquilo que ele espera do Lewis Hamilton, e nas entrelinhas ainda deixa claro que a Ferrari conta mais com o Hamilton do que com o Leclerc. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaque F1 nesse período de férias. Um grande abraço, valeu e falou!